Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen e rapaziada, um vídeo para a gente poder falar sobre o Galaxy A11 que está rodando já o Android 12, né pessoal? Android 12, já falou Android 11, rodando o Android 12 que é o One UI Core 4.1 lá fora, tá? Então isso é muito interessante, tá pessoal? Então é muito importante você deixar o gostei, já vale já o seu like para poder fortalecer o nosso trabalho, ok pessoal? E vamos lá. Pessoal, é muito importante você passar no nosso canal de Shorts, Android Sempre Shorts, beleza? A gente vai passar muitas informações aqui também e o mais interessante é que são vídeos curtos, então não vai tomar nada do seu tempo. Link na descrição, o nosso canal de Shorts de informações da Samsung. Bom pessoal, já estamos aqui já no nosso Telegram, lembrando pessoal, por isso que eu sempre falo para vocês. Entra no nosso Stories do Allen, ó, Stories do Allen, pessoal, Stories do Allen. É muito importante vocês entrarem aqui porque tem informação todo dia, cara, todo dia tem informação aqui que eu e o nosso parceiro Victor está postando aqui. Então tá aí, rapaziada. Ó, postei aqui um print sobre o WhatsApp beta, né, que se autoriza só na Play Store e tal. E olha que legal, pessoal, o Victor postou. Salve, meu povo! De volta aqui estou. De volta aqui estou. Segue alguns prints do A11 One UI 4.1 Core. Então, pessoal, aqui é a tela inicial do Galaxy A11, né, então você pode ver aí a mesma coisa do Android 11. Quem acompanha aí, né, pessoal, o Android 12 aí e diversos outros modelos da Samsung sabe que não mudou tanta coisa assim. Comparado aos Motorola que utilizam o Android puro, que cara, tá muito mais bonito na minha opinião. Mas você pode ver aí a tela inicial do A11. E aqui, pessoal, tem a barra de aplicativos, né, que é a barra de notificações, como você pode ver aí, ó. Você pode ver também que está em outra linguagem porque não é o do brasileiro, né, pessoal, obviamente. Mas tudo que está aqui vocês vão ter aqui no Brasil. Então, mano, parece que tem ali o Android 11. É tipo o Windows 11, por exemplo. É o Windows 10 com skin nova, tá ligado? Então, ó, aí, né, pessoal. E olha que legal também o teclado da Samsung, né. A única coisa que teve umas mudanças foi o teclado, né, pessoal, que tem algumas animações, né, enfim. E ainda tem um feedback de quebra dentro pra gente, pessoal. Quem esperava recursos novos é meio triste, realmente, né, mano. Mas segundo informações, a atualização está respondendo bem e está otimizada. Cara, isso é muito bom. Porque se ele está rodando de forma otimizada, pessoal, isso significa que o update vai chegar muito em breve aqui no nosso Brasil. Já que está saindo lá fora de forma oficial, né, pessoal, de forma ZTO, tá bom? Só não é brasileira, mas está sendo oficial lá. Se está saindo oficial lá é porque já está perfeito a atualização, tá, pessoal? Então eles vão fazer um teste, se tiver algum bug, a Samsung vai corrigir lá e depois manda aqui pra gente já com o patch corrigido que ela lançou no outro país, tá bom? É como está acontecendo com o Galaxy 01. Você vê que ele começa a sair o update lá fora, né, pessoal? Mas, tipo, testando a versão beta, né? Ele não sai de forma oficial em outros países, porque ainda não está 100% o update no dispositivo. Eu creio que a Samsung está tendo muita dificuldade de otimizar o Android 12 no A01, pessoal. Já que é uma coisa um pouco mais simples, mais fraco, né, enfim. Então vamos aguardar aí pra ver o que ela vai estar fazendo daqui ao final do mês aí o Galaxy A01. Mas, pessoal, é isso, manos. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like pra fortalecer o nosso trabalho, tá, pessoal? É muito importante você comentar aqui embaixo na aba comentários pra poder aumentar o feedback aqui do canal, né, pessoal? E essa a gente está crescendo cada vez mais aqui na plataforma, beleza? Então é isso aí, meus queridos e queridos. Vou ficando por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!